Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Eu vou falar sobre meus OneTaps. Default, ultimo. Boa time! Começamos bonito! Tá errado o meu som. Boa! Boa! Pulou Tetris! Boa! 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 Temos que não estávamos nos, não estamos parando! Tão.. Não estávamos nos impedidos! Boa! 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 Ajuda, ajuda Vai filho Mais um miado, mais um miado Boa, pegou o miado Caiu, vamo Boa Pode estar com as costas Uhul Boa galera O senhor monta viciado em dropshipping 3,5 Mano, banga ai André Nem encheu, banga meio Tô rato, tô rato Boa da boa Caceta Carroça Ai ta parando Ah, não vou trocar com os caras não Cadeira Cadeira, cadeira Drop Cyclus Drop Cyclus Dois, dois, liga É, lá no direito Tem dois meios ainda Azaro dele né Ele vai trombar comigo agora Passa um helio Passa um helio Passa um helio Ele tá mostrando Moscou 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 e o outro não sei Pega L Peguei L Machuquei muito ele Passagem cadeira L Passa L Mascou Ah O VagBad tropeçou velho na minha frente Não foi com a minha mano Eu juro por Deus, não foi com a minha Caramba, toma ai sal Fala Matheus, boa noite irmão Não, de baixo pra cima não É pela lateral agora Alguém pode bangame? Ai, mas eu to queimando Ai, mas eu to queimando Que isso, não apagou velho Que isso, não apagou velho Passa aélico É, passando aélico É, passando aélico Tem que pedalar tudo ainda em show Boa pra mim É, essa smoke aqui eu não entendi muito Tem que pedalar aélico Dois, dois B, pet Vai até ele, vai até ele Pô, mano na boca Perto, perto, perto Ai, ele preso Mano, ele preso Liga, liga, liga Volta, volta até aqui eu acho Vaza, vaza, aposta, aposta, aposta nem Confia Vai CT geral Ah, pulei Peguei ele Boa Django, Django Um Django Django preso, placa Pegou Django, boa Liga galera Nós é bom de eco Toma 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 É Um água com gengibre, né E cintros É, com Camba Água de câncer A guerra até é Confia Peguei hélio Oh, peguei Ah Sai Nossa Nilba 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 B é nosso Ei, que é isso? O cara não mora, André Sai, Wagner Sai, Wagner Sai, Wagner Sai, Wagner Sai, Wagner Matou a janela? Direito da janela? Não Matou a janela? Direito da janela? Não Matou Matou A janela é esse? Matou não? Matou não? Ah, vai ali Onde? Onde? Esse é o começo Eu quero Abre Abre danos no furinho No taps Eu abri danos. É Nossa Default Cabeça Default, Default, Default Default ainda Peguei default Banca a cabeça Jungle e liga Será que eu ganho? Nosso time desandou Mano, eu vou tirar a tela Não tem como Ele já sabe de você É, um cabecinho e um jungle Esse é um pixel grátis Sim Ué Perto então, né Dá pra virar bem Ai Pivete Vamos Porra Essa é a mira que eu vou copiar Nossa, eles estão meio ruim de grana, viu Nossa Tá, tá, vamos acelerar, Furin Grava Crava no mercado É os dois laços Se você escutou algo e ela é só esse Pode correr, pode correr Crava mercado Só crava mercado É isso, mais Galera, só no erro deles aí, mano O cara vai só palácio e a galera vai dar teto Eita Vamos ter que fazer acontecer aqui, Furin Quatro A, quatro A, quatro A Quatro A, quatro A Quatro A, quatro A Quatro, quatro Vai B, FU, B, FU Uma game aí pra voltar Vai, isso, Pivete Pivete, dropa um smoke aí e vai ganhando espaço Furin, crava mercado, não use smoke Sim, sim Consegue mirar ele pra mim? Vou deixar você jogar um pouquinho, tá Fiquei vivo na smoke Só descobri o outro Pra gente jogar junto Beleza Tá, tá bom, meio ótimo Não vi de onde eu mando Boa Onde Furinzão? Vamos, cara É isso, galera Faltam agora quantas? Quatro partidas pra gente pegar no smoke inicial Não sei como que tá a média Valeu, Bocbete Bom jogo Mas é isso aí Faltam quatro Valeu Tá bom Tá bom Tá bom Puxa um mais de gol e dá um giro na lá Puxa um mais de gol e dá um giro na lá